O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais deu parecer favorável para a retomada das obras do Hospital Regional e Governador Valadares. A conclusão da Unidade da Saúde às margens da BR-116 foi suspensa após a empresa RG Empreendimentos e Engenharia Limitada alegar possíveis irregularidades no processo de licitação da obra em dezembro de 2022. Desde então, as obras estavam paralisadas enquanto o Tribunal analisava o caso. O relator do processo, o conselheiro Agostinho Patruz, decidiu por conceder liminarmente, via decisão monocrática, a suspensão do processo licitatório denunciado. Dessa forma, a liminar concedida anteriormente a favor da empresa foi então revogada. A decisão está publicada no Diário Oficial de Contas. Foi publicada na última sexta-feira, dia 2. Mas está aí a informação, então, sobre a retomada. Aí deve ter desdobramentos. Em breve a gente vai ouvir aí as autoridades responsáveis, né? Alguém do Governo do Estado falando sobre isso. Alguém aqui do município, né? Alguém da Superintendência Nacional de Saúde. Sobre essa pauta que tanto nos interessa, né? A retomada das obras. Afinal, quanto mais tempo ficar parado ali, mais é depredado, né? Olha o Estado que já está ali, quer dizer, retomar o quanto antes, porque isso aí é um aparelho e tanto para a nossa região aqui, né? Eu falei com o governador já umas duas vezes aqui no Balanço Geral sobre isso aí. Estou aguardando o retorno dele aqui também.